Olá minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vou estar testando essa paleta Turma da Lu by Luisa Gente, vocês não tem noção como é difícil encontrar uma paleta colorida Olha como é colorida, linda, gente, é muito difícil Eu vou dar a cidade todinha e só encontrei essa e ela é infantil Olha, tem um ursinho, ela é Lirete Beia, que é urso alguma coisa Aí vem aqui Treze sombras Vem um espelho Duas sombras cremosas com glitter Dois blushes E três batons especializados que eu tirei aqui Eu não uso, então eu tirei E olha, gente, é muito lindinha, né? Só que aí foi tio É infantil porque eu não achei outra, mas eu achei essa muito linda Eu paguei quatorze reais nela E eu vou testar agora, ver se é baú, né? Porque a gente precisa de coisa baú Eu vou aplicar esse roxo Gente, eu só vou aplicar, só tô testando Vamos ver se vai servir Ó, deixa eu ver A pigmentação é boa Muito boa Não precisa de esfumar Ela é fácil de esfumar Não é fácil Gente, tô apaixonada pelas cores dessa paleta É muito linda É muito linda Ô, meu Deus É muito linda, olha A pigmentação é boa Vou pegar aqui Esse azul Vou passar no outro olho Pra ver como que fica Ó, gente Ó, gente É bem pigmentada Eu gostei Valeu o dinheiro E é bem Fácil de esfumar Bem fácil Agora Agora Vamos testar Essa sombra cremosa Que eu já meti o dedo aqui Vou pegar essa Linda Gente E vamos aplicar Gente É muito linda Olha, gente É linda 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 Essa paleta É minha Essa paleta Olha Essas sombras são maravilhosas Do outro lado Vou passar Essa outra Essa é do É tipo Prato E uns Rosa E essa é só prato Gente Maravilhosa Gente Não é pra ficar bonita Não, tá? É só pra testar Com vocês Porque um olho rosa E outro roxo Roxo e azul Não vou sair assim Só tô testando Vou testar Este Dois Testar com Céu de sombra mesmo Vou pegar Esse mais forte E É bem pigmentado Olha Gente do céu Peguei o forte Esse Olha como é que Pigmentado Amei Amei Me palpice A rir E vamos Pegar Que é o mais Que é o mais fraco Gente Esse tem um Tipo um brilho Esse é mais Saco Também porque É mais claro Já amei Já amei Já amei 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 Eu tô muito estranha Essa maquiagem Gente E eu vou Testar Esse batom Por ser uma sombra De Palete Forte Tem uns brilhinhos Não dá pra ver Mas tem uns brilhinhos No batom E eu vou pegar Com o dedo Pegar o vermelho Gente É tipo um gloss Ó Os batom Não deu com nenhuma Eu peguei Esse vermelho Ó Como é fraco Mas também que vai usar Esse exato Né Ninguém nunca usa Ó Pra hidratar Ótimo Pega esse rosa Com brilho Pegar um bolinho Assim Pra esse Vai ver Feito E esse Foi o resultado Da paleta Gente Olha Eu peguei As cores mais fortes Né Da sombra Então Vou pegar Uma cor Clara Pra você Ver A pigmentação Da cor Claro Também Né Porque não adianta Eu só pegar Forte Que vai ser Pigmentado Vai que a Clarinha Nó Peguei Esse roxinho E vou passar Aqui É boa Roxinho Trocou Vamos Pegar O verde Efeito Mais claro Pra ver Se vai pigmentar Ó Ele parece Ser neon Que lindo Fazer mais fora Do olho Do que no olho Esse tá Muito quente E tá Aprovada Essa paleta Gente É muito Bom Eu amei Demais Olha Eu queria Um Sombra Eu rodei Toda Como eu falei Não achei Mas eu achei Essa E é linda Olha As cores Maravilhosas Tem a roxa Também Aqui Essa cor Roxa E rosa Acho Mas eu preferi Essa Que as cores Mais Viva Eu fazer Outras Maquiagens Com ela Então Então Gente Olha O batom É um gloss Bem fraquinho E a sombra É boa O blush É bom Essa paleta Sinceramente Eu gostei Muito dela E foi isso O vídeo Vou terminar Aqui Uma cor De um Uma cor Rio Um blush Forte Outra Mais Meio E é assim Que eu vou terminar O vídeo Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Tchau